Konnichiwa! Oi, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Tangoda e você está no canal Uma Preta no Japão! E no vídeo de hoje iremos levar vocês com a gente pra comprar roupas para o frio, gente Roupas para o inverno Ainda, né? Não está inverno aqui no Japão Porém, aqui em Zoom já está fazendo um ventinho e não temos roupas apropriadas para esse vento, gente Eu, assim, literalmente não estou preparada para o frio aqui do Japão E eu sou uma pessoa friorenta E quando lá em Matão estava 20, 21 graus já estava de busa de frio, morrendo de frio Então, assim, imagine aqui que faz menos 2, 1, menos 1, menos 5 Meu Deus, eu não estou preparada para isso Então, aqui já começou, né? Um ventinho gelado Às vezes nós estamos indo para o trabalho É pra quem não sabe, né? Trabalhamos à noite e já está um friozinho E não trouxemos roupas de frio Como vocês sabem, né? Nós viemos no calor Então, viemos com uma mala, só eu e uma mala ao Léo Só pra não trazer nada mesmo Então, só trouxemos ali o essencial mesmo Para a temperatura que estava aqui no Japão E hoje não iremos até o izumo de trem Porque até chegar lá e ir na estação Até pegar o trem Já são 11 e pouquinho da manhã Vamos chegar lá por volta da 1 da tarde Pra facilitar aí, pra ser bem rapidinho Já iremos chamar o Uber Porque daqui de casa até lá de carro São 18 minutos, gente 18, assim Nós vamos ter que comprar um carro Não vai ter jeito Então é isso, né? Chega de enrolação e bora lá! E acabamos de chegar aqui no Zados No 2nd Street, eu acho que é isso Aqui da cidade de izumo, pessoal E eu falei pra vocês, né? Do inverno Porém, ainda tem o outono, tá? Calma, ó Mas vocês estão vendo o vento já, né? Vocês estão vendo Mas já está ventando aí E realmente é aquilo que falaram pra nós, né? Que aqui em izumo É somente dois meses aí Não sei se é em izumo ou no Japão É somente dois meses de calor, gente Dois meses de verão E o resto do ano é vento, é frio É isso aqui, né? É um tempo nublado Então já é pra ir acostumando aí Com o tempo de izumo É um tempo nublado É um tempo nublado E aí Tchau. Gente, não vou levar tudo, tá? O Leonardo já chegou aqui e ficou doido. Mas é porque, assim, as japonesas são bem magrinhas, né? Eu sou o quê? Gigante do lado delas. Então eu fiz uma seleção, né? Peguei várias coisas aqui. E agora eu vou provar, gente. Vou provar tudo isso. Porque, assim, realmente estão muito baratas. Olha que lindo esse blazer. E ele está apenas por 500 ienes, gente. 500 ienes. E a maioria dos casacos ali estão por 500 ienes, né? Então por isso que eu peguei bastante. Tudo de frio. É de manga comprida. Eu vou provar. E vou mostrar pra vocês algumas opções aí. Não vou mostrar todas, né? Porque são muitas. Mas eu vou mostrar algumas opções pra vocês, tá? Pra ver o que vocês acham. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode vir, gatinho. Nossa, que gato. Dá uma viradinha aí. Ficou lindo de rosinha. Tá perfeito. Amei. Vai levar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, lindo. Ai, gente, estou em dúvida. Não sei se eu levo. Isso daqui que eu não sei se é um vestido, eu não sei o que que é, mas enfim, eu queria usar ele assim, ó, abertinho, sabe? Ai, gente, não sei se eu levo. E agora? Olha, ele tá carinho, sabe? Ele tá 1.500. Eu acho que lá no shopping, eu acho, talvez um pé mais grossinho por esse valor. Eu gostei tanto, gente. Olha, minha calça, gente, larga. Eu gostei tanto, tanto, mas eu acho que esse eu não vou levar, não. Achei mais um blazer aqui, abençoados. Porém, mais um curto. E eu não sou tão alto assim, tá? É só 1,75. Só isso. Só 1,75. E mais um blazer curto. Abençoados, eu acho que o estilo é mais curto mesmo, viu? Porque até as masculinas ficam curtas também, os blazers, né? Então eu acho que realmente é modelo, gente. Porque não é possível, não é possível que o japonês tem bracinho curto, gente. Que que é isso? Como eu já falei pra vocês, né? Nos usados também tem coisas novas, roupas novas, né? E olha, essas aqui são tudo novas. 2,380. 2,600 com imposto. E bem grossinhas, ó. Bem grossas. De pelinho por dentro. Aí tem vários tamanhos. L, M, XL. E várias cores também. Roupas originais também, ó. Puma, Nike, Adidas. E bem em conta, viu? Ó, Mizuno, Adidas, 1,600, 1,300, Mizuno, Puma, 900. Tem vários modelinhos aí. Ó, Adidas, olha que bonita. 2,300, 700. Ó, Adidas, 700. Tudo original, pessoal. Quem gosta de original, ó. E é pobre igual eu? É só vindo nos usados. Ó, nova. Então, é assim, ó. Ó, etiqueta, calça nova. Por 1,600. 1,760 com imposto. Não sei o que a mulher tá falando, gente. Se for comigo, I'm sorry. Me rongou a caranai. Gente, essas daqui são as roupas boas. Tá? As roupas que eu gostei. Todas elas, pessoal, olha que interessante. Todas elas de marca. E o Niklo, Zara, 1,300 ienes. H&M. Provavelmente a gente vai passar nessa loja ainda hoje. Talvez mais tarde. Se a gente não passar, a gente grava um vídeo pra vocês específico dela. É muito boa essa loja aqui. Muito boas roupas dela. E o Niklo novamente. E mais uma vez, Zara, pessoal. Então, tipo assim. As roupas, na verdade, que não deram certo. Não é porque elas eram ruins. Não é porque elas tinham algum defeito ou tal. Mas sim porque realmente ficaram pequenas, né? Então, é realmente assim. A gente encontra roupas de ótima qualidade aqui. De marca, inclusive, como vocês puderam ver aí. E, pessoal, muito bonitas. E baratas, né? Então é bom, bonito e barato. É o combo perfeito aí pra quem precisa estar comprando roupa, né? E saindo dos usados, ó. Cheio de sacola. O Leonardo já colocando os acessórios novos dele. Porque ele é assim, gente. Só quer usar coisa nova. Com certeza, né? Pra isso que a gente compra as coisas novas. É, é desse jeito. Vai comprar um pão. Ele quer ir todo de roupa nova, acessórios novos. E aí ele comprou um colar, comprou uns anéis aí. Né? Pra compor o estilinho dele. Vamos ver se cabem, né? Esses anéis aqui. Claro que cabem. E tá aí, ó. Todo chiquezinho. Cheio de sacolas. E aí, Feliz? Com suas roupas novas? Sim, é bom, né? Sim, é bom, né? O Japão tá bom demais. Tá bom demais, né? Gente, o bicho! Misericórdia! Chegamos! Ai, gente. É bem pertinho, do outro lado da rua. Pra atravessar é uma aprendida imensa. Então, deixa eu aproveitar que o sinal tá verde. E bora atravessar. E é um trânsito doido, gente. Que vem carro de lá, vem carro de lá. Meu Deus. Não vai fechar. Ai, não vai fechar. Mas eu desespero. Porque o japonês é... Eu desespero de passar. Se eles me atropelarem. Eu vou morrer. Se a gente atropelarem, a frente do Japão vai rodar a baiana nesse japonês. Ai, eu acho que dá pra entrar por ali, amor. Mais próximo, né? Por aqui, meu povo. Por aqui. Já tem o vídeo do shopping. Então, se você quiser ver o shopping, saber como que é, só dá uma pesquisadinha aí no canal. Que já tem o vídeo do Yon pra vocês. Então, chegamos aqui, pessoal, na praça de alimentação aqui do shopping. E como vocês podem ver aí, tem várias e várias opções aqui de comida. Mas, hoje nós vamos de Burger King. Porque nós vamos mostrar pra vocês aí um lanche que nós achamos aqui. Pessoal, muito bom. Muito grande. Assim, nos surpreendeu realmente. Pelo tamanho e pelo sabor dele. Porque é totalmente diferente daquilo que a gente comia no Brasil. Né? A gente vai mostrar pra vocês aí, vocês vão ver como ele é realmente grande. Ai, gente, eu tô falecendo de fome. Misericórdia, falecendo. Só jantei ontem e eu até agora não comi mais nada. Já são três e pouco da tarde e eu ainda não comi desde ontem da janta. Ai, não vejo a hora que esse lanche chega, gente. Sério, eu não vejo a hora. Glória, glória, aleluia. Ô, Glória. Glória, glória, aleluia. Pessoal, olhem o tamanho disso aqui. É muito grande, gente. Olha só. Tipo assim, já comemos lanches maiores? Já comemos lanches maiores. Mas pra um Burger King, pessoal, pra um Burger King isso aqui é gigantesco. É muito grande. Nunca comi maiores. E muito gostoso, pessoal. Uma delícia, realmente. Perfeito. Então, a batatinha, aí pegamos o seto, né? Aí a batatinha também. Pegamos diferente hoje. Ai, não quer abrir. Gente, comemos. Graças a Deus. Partiu? Partiu. Agora partiu pra onde? H&M. Partiu pra H&M, meu povo. Vamos ver o que tem de novidade lá. Eu amo aquela loja. Vou mostrar um pouquinho da loja lá pra vocês. Bora. Gente, eu amo essa loja. De verdade. Ela é muito bonita. E é bem meu estilo, assim, de roupa que eu gosto, né? E não acho tão cara, tá? Não é tão barato também. Mas tem algumas coisas mais em conta. Tem algumas também bem caras. E aí vai do post de cada um, né? Ó, vários blazers que tinha lá nos usados, como o Léo falou pra vocês, aqui da H&M. E aqui, ó, tá no valor de 4 mil, tem alguns por 6. E lá era 500 ienes. Milão, os mais caros, assim. Mas a loja é muito linda. Vamos lá. E eu gosto daqui também porque as roupas são bem grandes. Exemplo, essa calça aqui é 44. Eu visto 40, 42, dependendo da calça. Então aqui eu consigo achar vários modelinhos de calça, bermuda, do meu tipo de cor. Eu acho a loja bem parecida com a Shein, gente. As roupas, o estilo das roupas são muito parecidas. Ai, abençoados! Já estamos satisfeitos. Já comemos, já compramos. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de... Deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos por aqui. Agora pode vir, frio. Pode vir que já estamos preparados. Para a neve ainda não. Para a neve ainda não. Mas pode vir, frio. Que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal.